E o Bahia segue se reforçando, é porque a gente tá fazendo, a gente faz vídeos aqui falando um pouquinho sobre o Bahia, né? E eu sempre digo, o Bahia não vai parar por aí. Quem vê o time do Bahia hoje, pode ser muito diferente do time que iniciará o Brasileirão, a Série A de 2023. Cauli Oliveira, meio atacante de 27 anos, brasileiro, mas fez carreira na Europa, jogou 4 anos no Lugoretz, né? Time esse que o Wanderson, que hoje joga no Sport, também jogou 7 temporadas, diferente do Cauli, que jogou apenas 4, mas fez carreira na Europa. O jogador é de Porto Seguro, é um jogador que vem em definitivo pro Santa Cruz, pro Bahia, Santa Cruz, quem dera o Santa Cruz, contratar o Cauli Oliveira. Mas o Cauli Oliveira é o reforço do Bahia. Aliás, um bom reforço, né? Um cara que vem da Europa, um cara que vem sobre olhares também, de muitos olheiros que hoje pertencem a um grupo City. Claro, obviamente, vão colocar só o que tem ali de interessante pro Bahia. Pode errar? Pode, porque ninguém é perfeito. Mas dentro dessa, como é que eu posso dizer, dessa conjuntura, o Cauli Oliveira pode ajudar bastante. É um meio atacante, um cara que jogou vários jogos também de Europa League com o Lugoretz. É um jogador que te dá um pouco mais de dinâmica do meu pra frente. E eu não acompanhei ele, eu sou muito suspeito pra falar. Mas os poucos lances que eu vi do Cauli Oliveira, ele tem sim essa dinâmica, né? Essa eclética dentro do meu pra frente. E vai juntar ali, se juntar com os jogadores muito operantes do Bahia. O Rezende, o próprio Acevedo, que o que tá jogando é uma barbaridade. Eu sempre vou elogiar aqui, porque joga muito o Acevedo, tá? Uma bola linda pro Kaique fazer o primeiro gol e o único gol, né? Da vitória no Clássico, Bavi, no domingo. Então assim, não dá pra gente descartar. Mas o Cauli Oliveira chega sim com pretensões de poder até ser titular. Isso é uma coisa que vai passar muito pelo Renato Paiva. Agora, o cara que fez carreira na Europa, o cara que nunca jogou no Brasil, né? É um pouquinho ainda... vamos ter calma, né? Não vai chegar aqui pra ser titular, não vai chegar aqui arrebentando. Porque fez carreira na Europa. A vida toda dele foi na Europa. E agora acerta a sua negociação e a sua contratação junto ao Bahia, que continua se reforçando. Bahia que continua tendo essa... como é que eu posso dizer? Essa força muito grande do Nordeste só vai aumentar. Porque agora tem uma condição financeira melhor, uma condição financeira mais didática. Só que tem outra coisa. O Bahia tem que se reforçar, mas se reforçar pontualmente. Não encher o elenco de jogadores que às vezes não vão surtir tanto efeito. Porque o Bahia vai disputar algumas competições esse ano que são importantes. E que se mirar, pode chegar longe delas. Em uma delas. Tem Copa do Brasil, tem a Série A, né? São duas competições esse ano. Fora a Copa do Nordeste e o Baiano, que só no primeiro semestre mesmo, mas a partir de abril, maio. Só é duas competições. Então vai ter um elenco qualificado pra jogar duas competições. E se mirar, se focar, se tiver um elenco realmente competitivo, pode ir, quem sabe, até umas fases finais da Copa do Brasil. Não na SEMI, mas oitavas, quartas. Mas isso vai, claro, o cofre do Bahia, que cai pra nós, não tá precisando, mas claro, tem que entrar uma coisinha também, né? Uma extrazinha. Pode ganhar. Então isso é uma coisa pensada também, pelo menos eu acho, eu acho, pela direção e pela toda a diretoria do Bahia hoje. Todos os céus do Bahia. Então isso é uma coisa que tem que ser pensada. Mas o Cauli Oliveira foi contratado, está contratado pelo Bahia. Meio atacante de 27 anos. E aí, torcedor baiano, gostou ou não? Rapaz, vamos ver, né? Lugoretto, 4 anos, Wanderson aqui do esporte também, passou 7 mil pra cá. Até agora, entendeu? Deixa o like e se inscreve no canal.